Vem aí agora, Ouro Negro! Aô, potência! Prepare aquele banho bem gostoso Deixe o seu corpo cheiroso Hoje vamos nos amar Deixe a luz do abajur acesa Coloque o vinho sobre a mesa Não veja a hora de chegar Vamos saciar nossos desejos Eu vou te cobrir de beijos Quero te fazer feliz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Vou mergulhar nas curvas do seu corpo Que me deixa quase louco Sufocado de paixão Você é minha joia preferida A razão da minha vida Me faz bem pro meu coração Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração Brasil Aô potência Aô potência O abajur do abajur acesa Coloque o vinho sobre a mesa Não veja a hora de chegar Vamos saciar nossos desejos Eu vou te cobrir de beijos Quero te fazer feliz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Isso é tudo que eu sempre quis Isso é tudo que eu sempre quis Vou mergulhar nas curvas do seu corpo Que me deixa quase louco Sufocado de paixão Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração A razão da minha vida A razão da minha vida Mandei entrar arrependida, ela me abraçou E aquele abraço me fez chorar Senti bater-lhes com o passado coração Quiste uma vez mandar pro inferno esta paixão Quem ama sobe, se humilha, não tem jeito Abre meu peito e outra vez te dê perdão Bate, sofre, chora coração Briga, grita, pula de emoção Bate, sofre, não tem solução Você não sabe odiar, a este amor foi se entregar Agora aguenta coração Aô, potência! Sem que eu esperasse, ela chegou Bateu na porta, mandei entrar Arrependida, ela me abraçou E aquele abraço me fez chorar Senti bater-lhes com o passado coração Quiste uma vez mandar pro inferno esta paixão Quem ama sobe, se humilha, não tem jeito Abre meu peito e outra vez te dê perdão Abre meu peito e outra vez te dê perdão Bate, sofre, chora coração Abre meu peito e outra vez te dê perdão Abre meu peito e outra vez te dê perdão Abre meu peito e outra vez te dê perdão Abre meu peito e outra vez te dê perdão Então, o Ouro Negro é um artista Que eu tiro o chapéu pra ele Falou, Romão, o Jomara não pôde vir É, ele tira o chapéu Deixa o chapéu aqui, ó Aí, ó Então eu tiro o chapéu pra você Aí Então, ele falou O Jomara não pôde vir Mas eu vou, dei minha palavra Eu vou, nem que for pra cantar sozinho Beleza, e tá aqui Isso é importante no artista Porque tem muita artista aí Que eu falo pra você Muitas duplas aí Que é fresco Vamos falar a verdade São os caras frescos demais Se acha Quer ser melhor que os outros E tá aqui O exemplo O Ouro Negro Tá aqui Falou, Romão, eu vou lá E cantou, e cantou bonito Quem gostou Pode aplaudir Vamos aplaudir Isso Isso é importante Né Potência Na verdade Potência Potência Fala, se não você deixar Eu vou ficar falando aqui O dia, noite inteira Obrigado, Dias Romão Na verdade, o meu parceiro Hoje, ele precisou de viajar E tá com a esposa dele Não tá muito bem Não pôde vir Ela também sempre vem junto É verdade Pra gravar Pra conversar com o pessoal Mas hoje eles não puderam vir Mas a próxima gravação Se Deus quiser E ele quer E ele quer João Mara, muito obrigado Obrigado O Ouro Negro, obrigado Tá falando do João Mara Ele tá falando de nós lá Ele foi lá cantar Eu não fui Eu tô falando mal Eu tô bem Ouro Negro, muito obrigado Obrigado, você sabe que você tá Na Romão Produções e Eventos Você canta muito A dupla canta muito E pra nós é sempre É um prazer ter vocês conosco aqui Obrigado, Romão Obrigado também pela presença Que você sempre pede pra gente A gente vem com todo o prazer Tá bom? Obrigado, viu? Obrigadão O Ouro Negro Cadê os aplausos O Ouro Negro Obrigado Obrigado a todos Contato dele tá passando aqui, ó É isso aí 11-91-95-91-75-8801 Maravilha E aí na telinha Se quiser contratar Ouro Negro E Jomar e Banda Estamos aí, tá bom? Liga aqui pro Romão também Falou Obrigado Obrigado mesmo Muito bom Vocês estão gostando, né? Se não tiver gostando Fala logo, né? Fala logo Porque